Tô, tô, jogava o Flamengo que lhe escuta Chegou, mudou de instaça, começou a cantar Tem mais, um cisco no olho ali, beija só pra Sem dar pala, sem dar pala, pala o que Paulo é lio, pode ir a ser Seu dor, um pulão, poliões, tá te honnou, pá Pastor, do lado de as noites me faz jejuar Levou, as minhas cuecas foram pro churreza Cuou, meu café na calça pra me segurar Seu dor, ai, seu dor Dependo de ele, eu venho me cobrar E venho me cobrar Tô, tô, ai, tô, a pestebra, porque ainda manda sentar Depois, se eu mudo de emprego, o que é pra melhorar? Peço ao doutor, convida a mãe dela pra emulá-la Tô, tão Seu peço, beijão, ela deixa salgar Calão Mas vejo o casaco pra me adesinar E eu tenho nada, tô, hi Soiando comigo, mandou eu jogar Novo, põe novo, põe novo E deu na cabeça, sentem-me humilhar Ai, quero me separar, tô Tô